Suja desconfiança, ver você nasceu para ação Você refletiu, algo radical Eu também lutei pra combater no mar Rapaz, enfim, renascer Ser feliz é a janeta Mas se pudesse ficar O mundo inteiro ouvi, desataria esse nó E deixaria fluir, se alcançasse um sentimento Os que não sabem amar, os que não há na verdade Tem que morrer, ação pudesse gritar O mundo inteiro ouvi, desataria esse nó E deixaria fluir, se alcançasse um sentimento Os que não sabem amar, os que não há na verdade Tem que confiar, os que não há na verdade Tem que confiar, os que não há na verdade Tem que confiar Logo, logo assim, que puder vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Olha o duro Olha o duro Por falar é nada que eu vou O que o meu anel É o que eu sou esquecer Eu sono Contra a memoria Tá doendo, tava assim, não sei lá Sem o coração, não O perto Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a feita o pé de perto E agora longe de mim Você consegue ter felicidade Tem que passar tempo